Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Categoria, nível 7 musical com evoluções, nome da corporação, colégio estadual de aplicação Anísio Teixeira, sigla, BANSEAT, data de fundação, 10 de julho de 2017. Endereço, estrada da Moissoca, sem número, bairro, São Marcos, cidade, Salvador, presidente, Eduardo Santos Santana, vice-presidente, Rafael Lucas Vieira, Regente, Rejane Bispo de Santana, Baliza, Edilane, Mo, Isabele Leisa, coreógrafo, trabalho coletivo, Estrutor de linha de frente, Luana Cristina Santana da Silva, Estrutor de percussão, Eduardo Santos Santana, Número de componentes, 20 na linha de frente, 32 no corpo musical, totalizando 52. Títulos recentes, a BANSEAT foi campeã em 2019 no intercolegial de bandas Série A e campeã em 2023 no mesmo campeonato na Série B. Agradecimentos, primeiramente a Deus, pois sem Ele nada disso estaria acontecendo. Ao corpo gestor do nosso colégio, aos pais dos alunos, por confiar no trabalho e a todos os nossos alunos. Mensagem, o comportamento sabotado, o talento, o comportamento sabota o talento, respeite quem pode chegar onde a gente chegou. BANSEAT em julgamento! BANSEAT em julgamento! BANSEAT em julgamento! BANSEAT em julgamento! Vamos lá. 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 Vamos lá.